A cada estação das flores Redaça um novo sentimento No peito, eu sigo Chegou o nosso momento Da fonte grande para o mundo Brilha a verdade Divino sopro de esperança De hoje ela é nova primavera Uma semente, uma missão Cada coração uma pinela Um ser de luz Vida circular, renúncia A nobreza de irmão Que tira a mudança Unindo a raça Do sangue a resistência É alma que evada amor Na espiritual essência Um sorriso, o dom do povo E a luta pelo povo da mata Água e bata de emoção Lento e melodia A pura expressão da poesia No sorriso, o dom do povo E a luta pelo povo da mata Água e bata de emoção Lento e melodia A pura expressão da poesia Em prol dos direitos Com o meu preconceito Foi a voz Em nome do pai Um ato de graça Um ato de graça Para fazer o bem Tem a piedade do seu coração Salve os franciscos desse chão A alma querida Não olha aqui Pra dar seu amor Pra fazer o bem Tem a piedade do seu coração Salve os franciscos desse chão Oh, divino Divino sogro de esperança De hoje saindo a primavera Uma semente, uma missão Cada coração, uma filéra A alma querida de Jesus Vida-se na canúncia A nobreza de irmão Que tira a mordaça Unindo a raça Do sangue a resistência É a alma que rebota o amor Na espiritual essência No sorriso, o dom do povo E a luta pelo povo da mata Água e bata de emoção Lento e melodia A pura expressão da poesia O sorriso, o dom do povo E a luta pelo povo da mata Água e bata de emoção Lento e melodia A pura expressão da poesia Enquanto o direito Com conflito e conceito Foi a voz Em nome do Pai Um ato de graça A fé de satã dos nós A cada situação das flores Renasce um novo sentimento Do peito eu sinto Chegou o nosso momento Feliz Chico, mergulhei na sua história Pra buscar mais uma vitória A mais querida Não olha a quem Pra dar seu amor Pra fazer o bem Tem a piedade No seu coração Salve os franciscos Salve os franciscos desse chão A mais querida A mais querida Não olha a quem Pra dar seu amor Pra fazer o bem Tem a piedade No seu coração Salve os franciscos desse chão Te vir no sopro de esperança Brilha a piedade Brilha a piedade